Então a gente saiu do período devoniano, onde tinha esses peixes com cabeça de osso, um monte de peixe que queria ser anfíbio, que tava indo pra terra, inclusive o Tiktalik, nosso grande antepassado aí, que fez a maior cagada de toda a história da evolução, que foi sair da água, né? Por isso que a gente tá sofrendo aqui. Tinha um tanto de planta aparecendo, algumas florestas se formando aí, mas não era muita coisa. A terra tava começando a ser habitada. E seguindo a nossa linha evolutiva aqui, lembra, eu tô fazendo um vídeo pra cada era, mano, isso aqui vai ser, não vai ser infinito, a gente já tá quase na metade. Saindo devoniano há 410 milhões de anos atrás, a gente entra no Carbonífero, que tem o surgimento e difusão dos répteis. Mas pelo arquivo, arquivo não, artigo da Wikipédia, essa é a era dos anfíbios. Só que mano, se tu pegar aqui no Carbonífero e tipo, ver o que que era um anfíbio dessa época, você vai falar, que bosta, eu não quero saber de anfíbio, eu não quero saber do que tava acontecendo na água, eu quero saber do que tava acontecendo na terra, e eu vou te falar, é muito mais legal. Tava acontecendo o seguinte, insetos gigantes, por quê? O nível de oxigênio na atmosfera tava tão absurdo, que essas coisas conseguiam se sustentar. Nunca mais conseguiu depois disso, mas nessa época conseguia. Tinha 20% de oxigênio na atmosfera, comparado com quanto que é hoje em dia? 20%, é a mesma coisa? Não, calma aí, calma aí, calma aí, aumentou pra 35%, mano, era tipo quase o dobro do que tem hoje em dia. Tu respirava, nem precisava de respirador no hospital, nem nada, tu respirava o ar mais puro do mundo. E oxigênio, pra quem não sabe, é usado pela célula pra produzir energia. Tendo mais oxigênio na atmosfera, quer dizer que as células tem mais facilidade de produzir energia, e mais facilidade de produzir criaturas bizarras, que usam muita energia. Então hoje, como sempre, a gente vai ver uma lista de animais do carbonífero, não só animais, plantas interessantes, né? Pra conhecer mais o que que tava acontecendo na terra nessa época. E carbonífero não quer dizer que é porque tinha muito carbono na atmosfera, você viu que não, tinha muito oxigênio. Carbonífero é porque nessa época começou a se formar grandes florestas, super densas aqui. Você tá vendo, tipo, nessa foto aqui, que não é uma foto, é uma reconstrução. Mas era, mano, floresta pra todo lado, as primeiras florestas começaram a aparecer aqui. E é quando começa a aparecer no extrato geológico a formação de carvão, né? De grandes minas de carvão, que são essas árvores que tombaram e foram carbonizadas, basicamente. E a gente usa hoje em dia pra fazer churrasco. Tô brincando, o carvão que a gente usa no churrasco não é esse aqui. Esse aqui seria o carvão mineral, né? Que a gente usa pra produzir energia. Mas o churrasco não deve ficar... Dá pra comprar na internet? Meu, é muito caro. Para a forja? Não, calma aí. 5kg de carvão mineral tá 80 reais. Carvão churrasco? Tá, 2,5kg tá 20 reais. Tá mais barato aqui. Pérola negra. Enfim, começando aqui com esse animal lindíssimo do carbonífero. A libelula gigante que a véia tá segurando aqui. E provavelmente vai picar a mão dela e arrancar uma das melhores montagens que eu já vi na minha vida. Isso é um boneco que ela tá segurando ou é tipo um bicho 3D? Realmente não dá pra saber. E era sim uma libelula carnívora, né? Chamada Meganeura. Tanto que aqui ela tá sendo representada comendo um monte de pixel que parece ser uma lagartixa. Esse aqui seria o tamanho da Meganeura perto do Justin Bieber de cueca. E ela com certeza mataria o Justin Bieber facilmente. Mano, o fóssil dela... Cara, isso é legal de inseto. Porque eles têm essas partes durinhas no corpo. O famoso exoesqueleto. Não que a Meganeura tivesse. Não dá pra saber. Faz muito tempo assim. Um exoesqueleto super duro. Mas que ela foi preservada de uma forma muito interessante. Foi. Dá pra você ver todos os detalhes, né? Da asa. As dobras da asa. As divisões no corpo. Mano, um dos melhores fósseis que a gente viu até agora. Porque tudo que a gente pegava antes era tipo assim. Um triângulo de um osso. E daí o cara fala. Não, isso aqui foi de uma criatura gigante que pareceu um tanque de guerra. Caralho, como é que você acha isso, velho? Vamos ver se tem aqui algum vídeo da Meganeura. Olha lá. Floresta do Carbonífero. Um monte de árvore que a gente não conhece. Que não tem mais hoje em dia. E as Meganeura tudo rapidona. Fazendo a mesma coisa que ela gosta de fazer hoje em dia. Que é ficar em cima de piscina. Só que era piscina natural. Ó, esse é o próximo que a gente vai ver. Já tá até separado aqui. Artropleura. Simplesmente uma taturana meio centopeia gigante. Que mataria você tranquilamente. Lembra que a gente viu esse bicho aqui? Cara, esse bicho aqui ele tava lá desde o Ordoviciano. Lembrando que esse escorpião do mar gigante existe, né? E meio que a evolução natural dele seria sair da água e fazer um estrago na galera. Daí virou a Artropleura. Não que tenha virado, mas provavelmente tem descendentes em comum. Quer dizer, provavelmente não. Toda vida na Terra tem descendentes em comum. O fato é saber quanto tempo faz que esses descendentes foram em comum, né? Olha lá. Ó ele andando. Tá, 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 tá. Vindo tentando achar a próxima vítima. Só que não tinha gente nessa época. Então ele era meio triste assim, meio depressivo. Porque não tinha ninguém pra ele matar. Só tinha outras criaturas gigantes também. Ó o caranguejão do Dark Souls. Caceta. Mão de árvore muito mangue. E aí? Ovinhos do quê? De réptil? De codorna? O que vai nascer desse ovo? Ah, um lagartinho. Interessante. Ah, olha o tamanho do ser humano perto disso. Altura estimada 1.9 a 2.7 metros. Tinha vários tipos diferentes, né? Cada um maior que o outro. Meu Deus do céu. Ah, esse fóssil já não é tão legal assim. Deixa eu ver se tem um fóssil bem preservadão assim, né? Hum, mas não muito. Porra, isso aqui, velho? Isso aqui eu falaria que é outra coisa. Tipo, um dinossauro, um lagarto. Esse aqui ficou bom até. Ó, o cara com uma réplica real. Não sei se um ser humano apanharia de um bicho desse, sinceramente. Porque, tipo assim, beleza, ele é grande. Por que que ele é grande? Provavelmente ele é grande e largo. Sei lá, posso estar falando a maior merda do mundo. Mas é tão certo quanto qualquer pesquisador. Por quê? Porque é tudo especulação. Tem especulação que tem mais base na ciência? Tem. Mas no final do dia é tudo especulação. Então, provavelmente, ele tinha esse corpo mais achatado pra bater o sol, será? E esquentar o corpo dele. Porque tem vários bichos que eram assim. Tipo aquele dinossauro. Tem uma vela atrás. Qual é o nome? Dimetrodon. Teoricamente, essa vela era pra pegar bastante sol, né? Mais superfície de contato e esquentar o corpinho da criatura. Talvez fosse isso. Talvez fosse pra guardar mais gordura, mais... Não sei se gordura, mais energia, né? Então, não necessariamente ele tinha um corpo grande pra caçar. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui é fake demais. Pelo amor de Deus. Ele poderia ter uma boca pequena. Daí ele te morde. Machuca. Machuca. Pra caceta, inclusive. Mas, é só questão de você... Como é que você mataria um bicho desse? Pisa na cabeça... Joga uma pedra na cabeça dele. Mata leão não dá, né? Acho que não. Pederpis. Um sapinho bonitinho. Que era do tamanho... Esse aqui dá pra ganhar fácil numa luta. Só chuta ele muito longe. E ele é doido porque ele parece o jaré, né? Quem não lembra do jaré? Jaré, que é o jacaré sem o K no meio. Ele fica assim. Fica bem parecido com esse bicho. Que ele não tem pescoço, né? Quando será que apareceu a primeira evolução de pescoço? Não sei. Tem gente que é assim até hoje em dia. Sabe qual é o mais doido? É que segundo a Wikipédia, esse bicho aqui... Com essa cara de malvado... É classificado como um peixe. Sarcopterid. Tem sarcopterid até hoje, tá? Por exemplo, a... Xerimó... Xerimó é a fruta? Pirimboia? Esqueci o nome do bicho lá. Piramboia? Meu Deus do céu, velho. Aí, esse bicho aqui é um peixe pulmonado da Amazônia que tá aí até hoje. Só que nenhum deles tem pata assim, né? Até porque os que tiveram pata acabaram evoluindo pra outros lados que foram virar os anfíbios, né? E, consequentemente, os répteis depois. Ele tem mais cara de réptil do que de anfíbio. E do que de peixe também, pensando assim. Mas é porque desenharam ele assim, né? Porque, na verdade, o fóssil dele é isso aqui. Não dá pra saber como é que ele era mesmo. Crassigirinos? É tipo um girino gigante. Meu Deus do céu, o que é isso, velho? Predador aquático. Ele matou esse cara, inclusive, né? E tem a mesma foto que os caras pintaram por cima. Por quê? Como se estivesse pegando esse bicho. E ele tinha a patinha só atrás, como se fosse um dragão mesmo, né? Só que o dragão tem a patinha só na frente. Eles tem só atrás. Fizeram até no Minecraft. Pô, bichinho interessante. Parecia tipo uma moreia, né? Um peixe predador qualquer. Vamos ver como que é o fóssil. Como é que os caras tão achando que é isso? É, mano, nada a ver. Os caras também, vou te falar, tiram muito de pouco, velho. Eu esqueci, paleontólogo. Lembra do corcunda de vela que eu falei agora há pouco? Então, também já tinha. Já tava aparecendo nessa época. Edaphosaurus era o tipo que tinha. Um lagartão com essa crista gigante, né? Impossível que o fóssil dele é esse aqui, mano. Se os caras conseguiram reconstruir assim. Deixa eu ver. Fóssil. Cara, é isso mesmo. Pô, esse é o bicho melhor, mais bem feito que tem. Esse bicho não... Ó, cara, não tem como não dizer que ele não era assim. Um fóssil desse, perfeito. Você tá maluco. Olha só, só se o que aconteceu foi esse bicho morreu espetado por várias árvores ou ele morreu e uma árvore cresceu em cima dele e as raízes saíram assim. E a galera pegou tudo junto, mas não faz sentido porque tá grudado na coluna, né? Parece uma varinha do Harry Potter, pensando agora. Cara, que animal interessante mesmo. Tínhamos também Eriops, mais um anfíbio gigante, sem pescoço também. A evolução do pescoço foi só mais tardia e era um carnívoro. Mas eu acho que se você fosse pegar pra ver, tipo... Ah, o esqueleto dele me parece muito com o de uma salamandra hoje em dia. Se você fosse pegar pra ver, provavelmente ele lembraria mais uma salamandra. Cara de bobo, assim, tá ligado? A cara assim... É, eu acho que ele faria um estrago. Vamos ver o esqueleto de uma salamandra gigante? Tá... A salamandra gigante é mais boba mesmo. Ela tem... A cabeça dela não é tão parruda, né? Então eu acredito. E ela tem pescoço. Eu acredito que esse bicho era sinistro, então. Olha o tanto de dente que ele tem. Diplovertebron. É como se fosse a evolução desse que a gente viu. Com um pouco de pescoço e um formato meio jacarénico. Devia ser, tipo, o jacaré dos anfíbios, né? Ah, interessante esse bicho. Ó a versão humana dele. Pterigotos, a gente já falou demais. Ele continuou existindo por um bom tempo. E isso, claro, o que é ruim demora pra sumir. Esses bichos ficaram um bom tempo na Terra, né? Milhões de anos. Muito mais tempo do que os humanos estão aqui, com certeza. Já tinha também tubarão. Esse Xenacantus. E a gente já tinha visto criaturas marinhas no vídeo passado do Devoniano. Tipo, aquele tubarão que tinha uma montanha mesmo, nas costas, né? E na testa. Esse aqui não. Ele tem, tipo, um chifre. Porque aqui, tipo, as coisas que eram de antigamente, os bichos pré-históricos, eles eram literalmente igual o bicho de hoje em dia, só que com um bagulho a mais que deixasse o bicho da hora, tá ligado? O tubarão era um tubarão normal. Só que com duas barbatanas atrás loucas e um chifre, do nada. Podia estar ainda, né? Eu acho que a vida, ou Deus, sei lá, tinha mais esmero com as suas criações. Ele deixava mais iradas. Eram menos, mas mais iradas. Não sei se eram menos. Tipo assim, por que você não colocaria um chifre num tubarão, tá ligado? A cabeça dele é lisa demais. Tem que ter uns detalhes. Ah, temos um famosão aqui, ó. Tracossauros. Esse é o verdadeiro crocodilo daquela época. Também, zero pescoço encontrados. Mas, eu acho que era um tempo que você não precisava de pescoço pra se dar bem no seu nicho, né? Tinha isso aqui, chamado de Tulimonstrum, que parece as criaturas que a gente estava vendo lá no Cambriano, lá no Ordoviciano, os primeiros animais que apareceram na Terra, né? Será que eles ficaram até hoje? Parece meio que um bagulho misturado de uma lula, com um alienígena, com um órgão genital masculino. Uma mistura de tudo, um pouquinho, né? Aqui, a teoria de como eles caçavam. É sempre a pior possível. Ah, não. Eles tinham essas trombas grandes que era pra enfiar num buraco e ver se eles tiravam uma concha. E daí, se tivesse uma concha, eles enfiavam a língua deles dentro da concha e lambia o caramujo até ele sair. Óbvio, óbvio que era assim que acontecia, né? Tinha peixe predador também, além dos tubarões, né? Tipo, risodonte, bastante dente. É como se fosse uma piranha, só que mais parruda e mais gigante, né? Pelo jeito. Eu quero coisas gigantes aqui, ó. Risodonte, ele engoliria um mergulhador fácil. Era só abrir a boca, ele não precisava nem se esforçar. Mano, o nome do próximo bicho que a gente vai ver é Megacéfalos. O que você espera disso? Óbvio, né? O bicho mais cabeçudo que já viveu na história. Que região que ele vivia? Ai, mano, se for no Ceará, ferrou. Megacéfalos, vamos procurar no Google. Será que o Megalocéfalos, ele era um bicho no Ceará, mano? Não. Nas Ilhas Britânicas e nos Estados Unidos, em Ohio. Ufa! O Ceará passou ileso dessa, hein? Mas tiveram outros Megalocéfalos aí durante a evolução. Olha esse cachorro cabeçudo. Não tem como esse bicho não cair pra frente. Desculpa, velho. A gente vai chegar lá nesses bichos, tá? Daqui a uns dois ou três episódios. Mas é muito estranho a cabeça ser desse tamanho. Tinha aranha gigante também. Mesoteli. Pelo jeito tem até hoje aí, né? Mas eram as versões primitivas. E pra não falar que eu não falei de planta. Só pra gente finalizar o nosso período aqui. Que mais tinha essa época? Vindo do Devoniano. Porque do Devoniano já existia isso aqui. Lepidodendro. Pra todo lado. Ela é fácil de ver no registro fóssil, né? Bem que tá característica também esse tipo de tronco. Então as florestas tinham muito disso. Sigilária também. Que é tipo o Lepidodendro. Só que com duas cabeças ao invés de uma, né? A maioria tinha só duas cabecinhas. Os bichos esquecem de dividir. Ou chegavam num certo ponto que... Não sei, mano. Só... Ah, dividiu duas vezes? Tá bom. Tá bom. Não precisa mais, não. É, essa aqui era bem dividida. Calamites. Era como se fosse tipo um pinheiro daquela época, né? E olhando assim, parece bem um pinheiro mesmo. Tinha samambaia. Já era só samambaia pra todo lado. Não tinha grama, tá? Então sem descrever. Carbonífero e ver alguma foto que apareça a grama. Se tu tiver vendo um filme de dinossauro e tiver grama, provavelmente os caras não pesquisaram. Mas a gente poderia até dizer que existia grama sem ser as monocotiledônias que tem hoje em dia. Grama de samambaia. Mini samambaias que cresciam como se fosse grama, vamos dizer. Mas enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Próximo vídeo, a gente chega no Permiano. Que vai ter a união entre Gondwana e Laurásia na formação do continente Pangeia. Parece muito chato, né? Mas deve ter alguns animais interessantes que vieram daí. E a gente vai descobrir. Então, até mais. Tchau. Tchau.